Bom dia a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj, às 10 horas e 34 minutos do dia 17 de agosto de 2021, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar causas e consequências dos casos de intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro e contando com a presença dos senhores deputados Atila Nunes, Tia Ju e deputada Mônica Francisco. Dou por abertos os trabalhos da oitava reunião ordinária com a seguinte pauta. Antes de passarmos para a oitiva dos nossos convidados, eu queria pedir para submeter a aprovação a indicação de três nomes trazidos pelos componentes da nossa comissão. A primeira, a doutora Lívia Vaz, que é promotora de justiça do MP da Bahia. Segundo, o doutor André Nicolich, juiz de direito e presidente do Fórum Permanente de Direito e Direitos Raciais da Escola de Magistratura. E também do doutor Édio da Silva Júnior, advogado, professor, ativista de direitos humanos e ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, indaga os senhores deputados se concordam com a indicação das oitivas. Como vota o deputado Átila Nunes? Deputada Marca, o professor Édio da Silva Júnior é talvez a personalidade mais importante que se possa, que exista hoje no Brasil em matéria de combate à intolerância religiosa. Impressionante. Olha, eu acho que até esses três nomes aumentam até muita gente. Porque o Édio, ele toma uma... é impressionante. A cultura dele, o preparo, é tudo, 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 tudo. Ele ganhou todas as causas que a senhora puder imaginar. É uma prova. Eu só queria fazer hoje um pedido à senhora... Foi nossa educação. Pode falar, deputado. Não, não, é um especial. Hoje, como a senhora sabe, nós estamos recebendo uma delegação do Rio Grande do Sul na Assembleia, há uma hora. Se houver possibilidade, nós terminarmos ao meio-dia a CPI. Como a senhora controla com mão de ferro o cronômetro... Não, é verdade. A senhora sabe, a Mônica sabe, todo mundo sabe. Eu espero que seja um elogio, deputado. A Renata está rindo. Mas, hein? Eu espero que seja um elogio. Não, é elogio. Eu não disse que a senhora... Pelo amor de Deus. Mas é algo inacreditável. Não, não, não. É elogio. Eu fiz colégio militar e não sei... Ela arrasa. Ela arrasa. Ela arrasa. Ela tem o cronômetro ali. Está ótimo. Eu tenho medo dela. Vou conduzir. Vou conduzir para encerrarmos. Como vota a deputada Tia Ju? Senhora Presidente, mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos e todas. O nosso queridíssimo Atila Nunes, como diz a Berê, o Gaiato. Na verdade, é um elogio, sim. Ele sempre dá um tom de leveza na questão do humor, do humorístico. Mas é preciso. A CPI só tem dado resultado porque o cronômetro tem sido seguido rigorosamente. Isso é excelente, porque aí dá a oportunidade de todos participarem. Então, o nosso Gaiato, deputado Atila Nunes, com todo o respeito, porque ele sabe do carinho que eu tenho para ele. Está certíssimo, deputada Marta Rocha. Favorável. Deputada Mônica Francisco. Favorável, presidenta. Já estão conosco deputada Renata Souza e deputado Noel de Carvalho. Deputada Renata Souza. Bom dia, presidenta. Bom dia aí, nosso relator, nossa vice-presidenta. Também voto favorável e é claro, eu acho que a Marta Rocha consegue conduzir de maneira brilhante essa CPI, assim como tem conduzido outros espaços. Deputado Noel de Carvalho. Favorável, sem dúvida nenhuma. Obrigada. Para a alegria e pela grande oportunidade que teremos hoje, nós vamos estar ouvindo o doutor Jaime Mitropolos, procurador da República, integrante do grupo de trabalho Liberdade de Consciência, Crença e Expressão da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. O doutor Fábio Amado de Souza Barreto, defensor público, coordenador do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E a doutora Valesca dos Santos Garcês, delegada de polícia da Delegacia de Atendimento à Mulher do município de Cabo Frio. A indicação da doutora Valesca é, sobretudo, por uma questão pontual que aconteceu naquele município, retratada na semana passada aqui, que se refere à guarda das crianças e dos filhos de mães que professam a religião, seja a Umbanda ou o Candomblé. Então, vamos iniciar as nossas oitivas, agradecendo a presença de todos. E vamos começar pelo doutor Jaime Mitropolos, Procurador da República, pedindo à vossa excelência que apresente sua manifestação pelo prazo de 15 minutos. Ao final dos três, vamos abrir para as indagações dos senhores deputados que integram essa CPI. Doutor Jaime, por favor. Bom dia a todos e todas. Um prazer enorme atender a esta convocação dessa CPI a quem cumprimento a todos em nome da doutora Marta Rocha, com quem eu estive, se não me engano, em 2013, 2014, numa audiência por nós realizada na sede da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, quando já, então, a gente já tocava no assunto da perseguição religiosa em curso. E a gente já cobrava, já, naquela época, a instalação de uma delegacia especializada. E, à época, entendi-se que poderia ser ainda um pouco assodada essa criação dessa especializada. O tempo veio a demonstrar que não era precipitada, até porque temos notícias desse crescente fenômeno social no Rio de Janeiro, sobretudo, mas em termos nacionais, desde 1989, pelo menos, e nas últimas duas décadas, esse fenômeno cresceu demais. Queria me apresentar um pouco. Eu sou Jaime Antropolo, sou procurador da República há quase 20 anos, vai completar 20 anos no que vem. Produzi, junto com o Grupo de Prevenção e Enfrentamento ao Racismo, um relatório de âmbito nacional referente ao tema entre 2017 e 2018. Acredito eu que, sobretudo, por conta dessa atuação, eu tenha sido lembrado. trabalho no Ofício do Patrimônio Cultural e Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Com as mudanças ocorridas no Ministério Público Federal em Brasília, atualmente, integro esse grupo de trabalho chamado Liberdade de Expressão, Consciência e Crença. Mas, enfim, trabalho já mais de 10 anos em relação a essa temática. Sei que não tenho também direito a voto, mas gostaria de manifestar aqui minha concordância, meu apreço às testemunhas que foram hoje aprovadas, com quem eu trabalho e trabalhei. André Nicoliti é um juiz que milita na causa, que eu conheço desde os tempos dos bancos escolares. A doutora Lívia Vaz integrou comigo esse GT de enfrentamento no MPF, embora ela seja promotora de justiça. O relatório que eu produzi foi submetido a este grupo colegiado e que aprovou o relatório e ela integrava. E o doutor Hédio também, causídico, que milita muito no STF, inclusive nas causas relativas ao debate que tivemos sobre abate religioso, a sacralização. Tem militado muito nessas questões relativas às tentativas de retirada de guardas de crianças em iniciação no candomblé. Isso tem acontecido muito no interior de São Paulo e outras causas correladas. Queria também aproveitar... A senhora me controla o tempo, por gentileza. Não quero eu atrasar aqui. Por favor, Márcia. Posso aguardar um minuto? Pronto. Intolerância religiosa é uma expressão utilizada pela legislação internacional, inclusive, consagrada pela Declaração de Durma, de 2001. Mas, muitas vezes, a intolerância religiosa esconde ou escamodeia um fenômeno que é um pouco mais grave. Eu até costumo brincar, se me permitem, em algumas falas, dizendo que em intolerância a gente tem a lactose, o glúten e tal. Muitas vezes, ela esconde a realidade dos fatos. Eu tenho tentado respeitar essa nomenclatura porque ela já é consagrada, mas ela esconde fenômenos de preconceito, discriminação, racismo religioso e perseguição, uma perseguição sociopolítica, como alguns autores vêm tratando o tema, a comunidades tradicionais. É bom lembrar que, desde o início desse século, já está documentado, está documentado em livros. Tem até um trabalho feito no âmbito da PUC do Rio de Janeiro a partir de uma iniciativa de Mãe Beata. Muitos lugares no Rio de Janeiro foram alvos de uma verdadeira limpeza étnico-religiosa. É um trabalho de Fonseca e Giacomini, se não me engano, não me lembro exatamente dos primeiros nomes. Foi publicado em 2013, um livro chamado Mapeando o Axé do Rio de Janeiro. Comenta, já em 2000, uma pesquisa realizada entre 2009 e 2011, já naquela época, na favela, no Complexo da Maré, onde temos 16 ou 17 comunidades, já não se via mais, ostensivamente, pelo menos, comunidades de religiões de matrizes africanas. E esse fenômeno foi estendido e a gente pôde constatar também, não fomos só nós no Ministério Público que constatamos, outros trabalhos já existem nesse sentido, que esse fenômeno já tinha tomado o Rio de Janeiro na região da Ilha do Governador, Complexo do Lins, Serrinha, Cidade Alta. Isso está constatado no nosso relatório, que foi entregue no dia 20 de novembro de 2018. Voltando ao relatório específico que nós ajudamos a produzir, ali nós constatamos que é uma questão nacional. O fenômeno da intolerância religiosa e da perseguição religiosa, praticada especificamente, quero frisar isso, o alvo, sobretudo, são as religiões de matrizes afro-brasileiras, que, embora o censo de 2010 dimensione que elas perfaçam algo em torno de 0,3% da população brasileira, eles alcançam proporcionalmente, e em números absolutos também, são as grandes vítimas desse fenômeno social, em trabalhos realizados pela Secretaria de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, em levantamentos feitos ali entre 2015 e 2018, em trabalhos que vinham sendo realizados pela CEPIR, em âmbito nacional, é bom frisar isso, que essa política de enfrentamento à tolerância religiosa, dentro do escopo do sistema nacional de, eu esqueci o nome aqui exatamente, de igualdade racial, uma política que veio sendo implementada, sobretudo a partir de 2002, é bom frisar, com a criação da CEPIR, com a edição do Decreto 6040, que protege as comunidades tradicionais, a partir de 2007, simbolicamente muito importante, a criação do feriado nacional de combate à intolerância religiosa, feriado esse que foi criado em 2007, marcando o 21 de janeiro como dia de reflexão, de celebração da data, um feriado que foi criado sobre o mote da morte de Mãe Gilda em Salvador no ano de 2000, um caso rumoroso também, eu queria frisar isso, nós fizemos esse trabalho em 2018, relatando toda essa cronologia, marcando bem que comunidades e representativas desses coletivos, dessas comunidades, para cá, com a Constituição, existiram mudanças legislativas, é importante, está caindo a internet, ou está boa? Está mostrando aqui. Alterações legislativas importantes foram feitas, incluindo o artigo 20 da 77-1689, que de início não previa a figura do, eu chamo de racismo religioso, sim, foi uma mudança operada em 1997, logo depois daquele rumoroso evento do chute na imagem da Nossa Senhora da Aparecida, uma imagem grotesca difundida em rede nacional. Logo depois, em 1997, a lei antirracista brasileira, ela passou a incluir a figura do racismo, do preconceito, da incitação ao ódio religioso, por motivos religiosos. Eu gostaria de frisar também que foi constatado no nosso relatório que uma das causas, me parece, e acho isso muito importante, eu sei que aqui nós estamos falando da LERJ em âmbito estadual, que tem a sua limitação com relação à legislação, o seu âmbito de atuação, mas nós identificamos no nosso relatório sobre violência religiosa, Estado laico, que nós produzimos no âmbito da Procuradoria Federal do Direito do Cidadão. Esse relatório tinha, vou voltar um pouquinho, a finalidade de verificar a existência e a efetividade de políticas nacionais relacionadas à prevenção e ao enfrentamento do racismo religioso. Nós constatamos que essa política veio sendo construída a partir de 2002. constatamos também que o fenômeno da perseguição religiosa existe, em âmbito nacional, isso foi constatado em todas as regiões da República, da Federação Brasileira, mas com uma situação muito grave no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. eu comentei aqui de início algumas comunidades, algumas regiões da capital, mas isso se estendeu gravemente para regiões da Baixada Fluminense, todos sabemos o que vem acontecendo em Nova Iguaçu, em Duque de Caxias, constatamos muitos problemas em campos, em búzios, falamos agora há pouco de uma atuação específica da delegada, se não me engano, em Cabo Frio, terreiros sendo apedrejados, incendiados, regiões dominadas por facções criminosas que vêm num crescente já há algum tempo, eu queria frisar isso, que eu denominei, nós denominamos de perseguição religiosa, isso já também já está bastante difundido na literatura, alguns autores mencionam que se trata de uma perseguição sócio-política, étnico-racial contra a comunidade, várias comunidades estão sendo expulsas, terreiros apedrejados, incendiados, em muitas comunidades já não se permite a utilização de vestes litúrgicas, nem mesmo trafegar de branco em paz numa sexta-feira tem sido uma rotina, vamos dizer assim, tranquila. Então, esses fatos como um todo, além de delinear fatos específicos, foram objeto do nosso relatório, nós podemos constatar algumas causas que é uma, vamos dizer assim, uma leniência, eu chamei de leniência, de omissão e também objeto de um racismo estrutural sabendo que as religiosidades sempre de 40 no século passado mudou um pouquinho com a legislação sendo afrouxada a criação da lei Afonso Arinhos em 1901, quando a República do Brasil começou a falar letivamente vou voltar para o meu relatório, tentar manter aqui uma cronologia, na minha fala, nós, a gente pôs detectar que uma das causas desse recrudescimento recente, embora seja um fenômeno histórico muito antigo, essa perseguição, essa falta de exercício pleno das liberdades de culto, de crença, de consciência, de liturgia, da década de 80 para cá, essa perseguição tem sido muito balizada pelo que nós podemos chamar de proselitismo destrutivo, difundido através dos meios de comunicação, isso é muito importante registrar, não é raro nós ligarmos uma televisão, nós pegarmos um livro e sob, isso está muito em voga, sob a alegada liberdade de expressão, algumas vertentes religiosas, alguns segmentos religiosos usarem a demonização de religiões africanas para se cacifar no âmbito religioso, a gente sabe que isso acontece nas meias, na televisão, a gente sabe em canais abertos, em canais fechados, em concessões públicas, no rádio, a mãe ajuda, por exemplo, que eu mencionei no início da minha fala, morreu após ser caloniada num periódico de Salvador, doutor Edio, em conjunto com o Ministério Público Federal, já entrou em lítico consórcio com uma ação civil pública em 2004 contra determinada rede de televisão, tendo em vista os ataques perpetrados em rede nacional contra as religiões de matrizes africanas, esse processo durou 15 anos, mas rendeu uma condenação recente contra determinada rede de televisão, então é isso que eu gostaria de frisar, esse contexto de perseguição religiosa é muito permeada pela leniência, pela omissão do Estado, situação essa que eu vejo e essa CPI é uma demonstração vem sendo rompida com o tempo, embora seja importante dizer medidas como essa já ocorreram no passado, não na CPI, mas eu acho que em dia, se não me engano eu guardei, porque é o dia da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 2017 também teve uma audiência pública, ou seja, há quatro anos atrás, aí na LERJ, se não me engano, se não me falha da memória, também no âmbito daquele contexto onde estava muito em voga esses ataques, teve um representante à época do Ministério dos Direitos Humanos que veio ao Rio de Janeiro, foi por conta dessa situação em 2017 que eu fui designado pela então Procuradora Federal do Direito do Cidadão do MPF, doutora Débora Duprá, para realizar esta relatoria que aqui estou fazendo brevíssimos comentários, então, essa omissão, essa leniência, esse racismo estrutural por trás das estruturas, das organizações, das instituições brasileiras é uma das causas, porque isso vem sendo rompido, vamos reconhecer, mais uma vez, essa invisibilidade, esse silenciamento, ele vem sendo rompido aos poucos, eu indaguei isso uma vez que eu fui assédito do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, onde estão as apurações a tempo e modo proporcionais e satisfatórios em relação aos diversos incêndios ocasionados, por exemplo, na casa de mãe, se não me engano, se não me falha a memória, mãe Carmen de Lissar, mãe Carmen, mãe Conceição de Lissar, aquela época, 2015, 2017, já eram vários incêndios, muitas invasões, muitas expulsões, eu lembro que teve sacerdotisa tendo que pedir ou ir pedir ou se mudar para o exterior para fugir desses ataques, a mídia também divulgou diversos ataques de traficantes em regiões expulsando, quebrando assentamentos, isso é muito corriqueiro, então eu queria estabelecer bem aqui essas causas, a omissão, a lenência do Estado, o proselitismo religioso que fomenta eu falo isso porque em uma determinada ação civil pública, por exemplo, onde eu propus a retirada de vídeos e discurso de óbito, o famoso hate speech, um dos pastores envolvidos, eu lembro perfeitamente, por isso eu falo, isso era incomum, ele simplesmente mandava você é fiel, toca no seu irmão e diz para ele que ele está autorizado a fechar os terreiros do bairro, eu vi isso, eu comentei e pedi, e ilustrando esse racismo estrutural que está por trás, embora eu tivesse pedido isso ao juiz da causa, isso foi em 2013, 2014, o juiz simplesmente falou, não, aquilo é liberdade de expressão, eu alegando que esse proselitismo destrutivo é que tem reiteradamente estimulado a violência física que nós temos visto crescendo muito em nosso Estado, sobretudo, são esses dois pontos que eu queria frisar, o comportamento do Estado, o proselitismo destrutivo muito difundido em algumas igrejas, mas também através do meio de comunicação, em terceiro lugar, nós relatamos isso, uma captura progressiva do Estado, do Estado laico, tentativas de vertentes políticas de enfraquecer o Estado laico, eu não preciso me alongar nisso, porque os senhores sabem bem do que eu estou tratando, são tentativas constantes de, embora a Constituição Federal consagra o Estado laico, de tentar fazer com que tenhamos uma vertente religiosa privilegiada, tratada, eu falo isso com muito sofrimento, porque eu sempre indago se esses incêndios, esses apedrejamentos que ocorrem na bachada, que ocorrem na periferia, no sul-bulso, se lhe acontecessem na Zona Sul, a mobilização social, a mobilização do poder público seria completamente diferente. A gente precisa reconhecer isso, que embora a Constituição, na letra fria da lei, é a legislação, legislação do Estatuto da Igualdade Racial, lá é muito claro, que é a obrigação do Estado de promover o controle e a repressão desses ataques, inclusive por meio da comunicação, e ao mesmo tempo promover as liberdades religiosas para que elas possam ser exercidas de forma plena. Já caminhando para o meu final, ao fim do nosso relatório, a gente propôs algumas medidas para que este quadro começasse a ser revertido. Isso, em boa medida, vem sendo feito no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, com a criação de fóruns, de coordenadorias de diversidade religiosa, que os canais de interlocução com essas comunidades, com essas lideranças de matrizes afro-brasileiras, elas possam estar operando em plenitude para que se possa ouvir o que está acontecendo, o que está efetivamente acontecendo, mas para que o Estado também possa adotar as medidas necessárias e proporcionais para o combate ao crime, mas também para acolher, para buscar uma reparação, é muito importante frisar isso, a participação da sociedade, uma busca do acolhimento das vítimas, a busca da reparação, com reconstrução de templos religiosos, enfim, são mais ou menos esses aspectos que eu queria tocar aqui. Outras medidas, nós fizemos esse encaminhamento no sentido de melhorar a atuação do CNJ, do CNP, trabalhar com o Sistema Nacional de Segurança Pública, uma lei recentemente promulgada pelo Congresso Nacional no sentido de fazer uma interoperabilidade entre os sistemas de direitos humanos, de segurança pública, no sentido de que, e sobretudo, fazer com que o poder público consiga identificar. Falo isso porque no âmbito dessa relatória que estou acabando de mencionar, nós oficiamos a quase todos, se não todos, os Ministérios Públicos do Brasil, as Secretarias de Segurança Pública do Brasil. Doutor Jaime? Doutor Jaime? O cargo de segurança pública. Estou encerrando aqui e fico à disposição de vocês. Tentei ser breve, embora muitas vezes tenham feito um giro para tentar demonstrar a vocês aqui o contexto no qual nós inserimos e no qual nós realizamos o nosso trabalho. Muito obrigado. Eu vou encerrar por aqui e fico à disposição de eventuais perguntas. por parte de... Doutor Jaime, eu quero agradecer a sua manifestação e dizer que acho muito adequada essa expressão perseguição. Eu acho que a gente, dentro dessa CPI, a gente já tem identificado que o termo hoje, intolerância religiosa, é muito sutil para o tamanho do problema que enfrentamos. e nos deparamos também com a questão do racismo religioso, mas acho que dar destaque que essa perseguição tem uma conotação social, racial, eu acho que é um termo muito pertinente na exposição dos problemas que a gente enfrenta nessa CPI. Eu queria pedir ao senhor que nos encaminhasse a cópia do relatório feito pelo Ministério Público, relatório de sua autoria, inclusive, porque eu tenho absoluta certeza que será muito importante aqui para a análise de todos os temas que foram abordados na nossa CPI. Eu vou passar para o doutor Fábio Amado, nosso defensor público, e vou conceder 20 minutos, que foi o tempo utilizado pelo doutor Jaime e eu não quis interromper, porque em alguns segundos ele saiu do ar, então não quis interromper. Então, doutor Fábio Amado, que é defensor público, coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do nosso Estado. Doutor Fábio, por favor. Excelentíssima deputada Marta Rocha, excelentíssima deputada Mônica Francisco, deputada Tia Ju, deputado Átila Nunes, deputada Renata Souza, grandes parceiros nessa luta fundamental pelos direitos humanos no Estado do Rio de Janeiro, a todos aqui presentes, a todos que nos assistem pela TV. De início, eu quero agradecer o convite, me sinto muito honrado nesse espaço tão central e importante para abordar essa temática nos dias atuais. Trago aqui o abraço afetuoso nosso defensor público-geral, doutor Rodrigo Pacheco, a todas as deputadas e ao deputado. Nós sabemos o papel central da Alerja quanto bastião da insonalidade democrática desse país, e nesse tema específico no Estado do Rio de Janeiro como um modelo para o país todo, mas nesse tema nós sabemos que a produção da Alerja é prolífica. Não vislumbramos omissões ou ausências quanto à produção legiferante nesse tema, muito pelo contrário. A Alerja tem se mostrado sempre muito fértil na elaboração e na incidência e na construção das políticas de combate ao racismo religioso. Eu sou defensor público e sirvo à população fluminense como defensor público há quase 20 anos, completo 20 anos em março do ano que vem. Estou na coordenação da área de direitos humanos da Defensoria Pública há quase sete anos e venho aqui não narrar fatos, mas buscar sugestões e apresentar propostas da nossa experiência de atendimento às vítimas de graves violações de direitos humanos que talvez, após análise das senhoras e dos senhores, possam servir também para o relatório para o encaminhamento para que nós possamos incidir e edificar, construir pontes. Nesse tema, em linha de princípio, todos aqui presentes, estamos assentes e acordes que o racismo é uma questão estrutural, é um problema institucional que encontra a sede, base, se espraia por todo o nosso território. Já há muitos relatos na Baixada Fluminense, em campos, na região dos lagos, na região metropolitana em geral, aqui na capital, e nós sabemos que graça, a partir de perspectivas que buscam materializar e ainda manter essa postura que é fundada numa tradição escravocrata, ainda não dissipada, que nós vemos hoje, esse binômio, antes, discussão de raça, cor, classe, esses marcadores, nós olhamos hoje e vemos condomínios, favelas e locais em que os direitos são garantidos ou assegurados de forma bastante distinta. Sabemos também, e é inegável que as práticas têm sido recorrentes às violações. Temos o dossiê do ISP de crimes raciais de 2020, tarrando que, pelo menos, sem considerar as subnotificações, foram duas violações dessa espécie por dia, com caráter sexista misógeno de 58,2% serem mulheres. Então, nós não discutimos os fatos, mas nós precisamos pensar em proposições, em soluções, em tentativas de alterações desse quadro, numa luta que já vai muito tempo na história de cada um e de cada um dos senhores. O deputado Atila Lunes há décadas, um grande deputado atuante nesse setor, buscando modificar esse quadro, assim como muitas deputadas que aqui estão presentes. Então, no trabalho, trazendo um pouco do meu lugar de fala dentro da Defensoria Pública no atendimento às vítimas, nós temos com clareza dois pontos que têm que ser abordados. O primeiro é a prevenção. a prevenção, ela passa naturalmente por um processo educacional e cultural e passa muito pela gestão e uma articulação possível dessa Casa de Leis, dessa Assembleia de Construção e de Cidadania para conseguir promover gestões não apenas no Executivo Estadual, mas também numa interlocução com os Executivos Municipais em processos que promovam e modifiquem esse quadro porque a médio e longo prazo necessariamente a raiz da prevenção para quem sabe nós possamos sonhar com uma erradicação passa necessariamente por processos educacionais e culturais. Tanto presenciais como hoje processos virtuais, onlines, campanhas, é preciso construir e difundir uma cultura não de tolerância, como já muito citado aqui, porque tolerar sempre te coloca numa situação superior. A partir do momento que você tolera, você se julga acima a ponto de aceitar ninguém quer tolerância, é respeito e posição contrária é racismo materializado em atos de discriminação que podem configurar crimes, como a doutora Valesca depois vai expor de forma melhor. De toda forma, na prevenção, eu dizia, é indispensável que nós pensamos em produções educacionais e culturais e para além disso em posturas de mediação e de conciliação com as lideranças religiosas que podem impactar dentro das suas organizações para buscar modificar esse quadro belicoso de ataque sobretudo às religiões de matriz africana. É evidente, nós sabemos, reconhecemos que todas as denominações religiosas sofrem em alguma medida algum tipo de restrição e violência, mas nitidamente pelos números que nos chegam estão concentradas nas religiões de matriz africana. Então o processo que envolve a educação e a cultura ele é central para a modificação desse quadro a médio e longo prazo. Porém, e aí via de régua onde nós mais atuamos no sistema de justiça, para além desse momento inicial da prevenção que exige muita articulação e diálogo e uma postura muito dedicada dos executivos municipais, estadual e federal, nós pensamos que aqui há um outro foco fundamental e a vítima se revela nesse exato momento. Se naquele primeiro instante ela era vítima latente em potencial, ao chegar ao sistema de justiça via de régua ela já teve seus direitos violados. Violados de forma muito contundente, ameaçadas, expostas, feridas, com seus locais de culto, com seus templos sagrados destruídos, são pedradas, pedradas materiais, pedradas verbais, pedradas virtuais, são formas de violência que pululam e se multiplicam e nesse momento nós pensamos em primeiro lugar garantir uma capilaridade no atendimento às vítimas. A delegacia especializada da Ecrade ela é fundamental, crucial. Temos hoje uma excepcional delegada e tivemos outra excepcional, o doutor Gilbert, um amigo e grande delegado de polícia. Mas nós sabemos que a realidade, inclusive econômico-financeira do Estado, não vai permitir que nós possamos multiplicar a dezenas, centenas de delegacias especializadas. Então, o primeiro ponto de sugestão para além da expansão e da interiorização da delegacia especializada é uma atenção na capacitação, porque nós sabemos que os fatos chegarão às distritais, às distritais comuns, aquelas que não são especializadas. E esse processo no diálogo com a Secretaria de Polícia Civil é fundamental para que haja uma capacitação da ponta que vê de regra na violação grave a porta de entrada é a delegacia de polícia, é o policial civil que vai receber e é fundamental, junto com a capacitação desses profissionais nas múltiplas delegacias, a existência de uma equipe interdisciplinar. As vítimas que nos chegam, muito em construção aqui nos diálogos com, inclusive, a Comissão de Direitos Humanos já durante muito tempo muito bem presidida pela deputada Renata Souza e muitas articulações, nós sabemos que é preciso que haja psicólogos e assistentes sociais nesse primeiro momento. Pessoas chegam devastadas emocionalmente, pessoas chegam com a necessidade de alguma busca e alguma orientação também no campo social, seja na localização de um abrigo, na captação de um documento, qualquer questão que envolva o serviço social. Então, essa equipe interdisciplinar é crucial, seja no centro, como as senhoras e os senhores construíram e há de ser implementado e pulverizado pelo Estado em núcleos e centros de atendimento à violência, mas também nas portas de entrada que haja sempre nesse atendimento iniciar uma equipe interdisciplinar, capaz de trazer outros saberes, saberes que nós, do sistema de justiça ou do sistema de segurança, não nos preparamos e não fizemos a graduação toda e pós-graduação para poder atender da forma mais empática e humana as vítimas desse grau de violência. Para além disso, é fundamental para que as pessoas cheguem, porque há muita subnotificação, chegam pouquíssimos casos à defensoria pública, sobretudo quando há violações de terreiros, de barracões, porque muitas vezes são perpetrados por traficantes e milicianos e as pessoas não têm segurança para relatar aquele fato. Por mais que o inquérito seja sigiloso e a sua identificação durante a fase policial não seja compartilhada e não seja divulgada, a partir do momento em que existe o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, evidentemente, o réu vai ter acesso à informação. Evidentemente, essas testemunhas vítimas serão ouvidas, ainda que não na presença, mas os seus dados ali estarão. O seu nome, ao menos, vai ser público reconhecido. E por medo de represálias e retaliações, nós sabemos que essas pessoas não notificam, elas não registram o fato e permanece essa cifra oculta dessas múltiplas violações, desse racismo religioso tão disseminado. Para que essas pessoas tenham segurança, é fundamental que o Estado traga a provisão de programas de proteção. E, nesse sentido, nós temos, saindo da parte da criança e adolescente, ameaçada de morte, nós temos o Provita e o PPVDH, e já com uma expansão para comunicadores, ambientalistas, jornalistas. Mas o programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, o Provita, ele não tem o perfil de absorção dos religiosos que são ameaçados nos seus templos, porque o programa de proteção, com o qual eu participo também há sete anos, ele, via de regra, como o nosso Estado é muito pequeno, ele retira a pessoa do seu território, que leva para algum lugar mais distante, em que o seu algoz não tenha capacidade ou se torne muito mais difícil para que ele seja atingido. E isso, definitivamente, não é o que nós queremos para as nossas religiosas e nossos religiosos. Eles precisam continuar à frente dos seus terreiros, dos seus templos, das suas igrejas, dos seus barracões. Então, o programa de proteção, em linha de princípio, e que condiciona a inserção à existência de um procedimento investigativo, de um inquérito, ou de um processo criminal, já a partir do oferecimento da denúncia, já submetido ao Poder Judiciário, ele não se enquadra ou as pessoas que são violentadas brutalmente, sofrendo esse racismo religioso, esses atos de discriminação, em regra, elas não vão se inserir nesse quadro, fundamentalmente, porque pressupõem a adesão, o ingresso nesse programa, e elas não vão aderir abandonando as suas matrizes, porque deixar aquele espaço é deixar a sua própria ancestralidade, elas não vão deixar. Então, nós temos o programa de proteção o mais propício para o acolhimento das pessoas, as defensoras e defensores de direitos humanos, que hoje, no Rio de Janeiro, é preciso que se coloque isso de forma pública na televisão, ele hoje existe, sobretudo, em função da LERJ. A LERJ capitaneou, organizou, redigiu, derrubou o veto e, inclusive, aportou recursos que, em linha de princípio, deveriam ser do Executivo para que esse programa seja finalmente instalado. Hoje, no programa de proteção a defensoras e defensores de direitos humanos, nós temos sete religiosas, religiosos, seis de matriz africana e das mais variadas regiões. Tem da região oceânica, tem de campos, tem daqui da capital, Baixada, e uma é uma pastora luterana, mas, na verdade, ela sofreu a violência em função de uma manifestação de cunho político partidário, não em função exatamente da profissão de fé. Então, nós precisamos aperfeiçoar esse programa. Hoje, nós não temos sequer a nomeação pela Secretaria Estadual, Direitos Humanos, Desenvolvimento, do grupo de trabalho que vai compor o Conselho Deliberativo, ou seja, continua muito embrionário. É preciso que haja uma incidência na Secretaria para acelerar. A LERJ tem sido a grande capitaneadora do fortalecimento desse programa, que é crucial para que nós tenhamos mais notificações, mais registros e maior responsabilização daqueles que ousam violar o ordenamento jurídico, ousam confrontar a liberdade de religião, de manifestação, de expressão e de culto e promovem abertamente, sem se submeterem a qualquer tipo de responsabilização em qualquer ordem, eles sabendo da impunidade, sabendo que não vão ser atingidos e sabendo que as vítimas têm medo e muito receio e ainda o programa não está consolidado do Estado do Rio de Janeiro, se sentem corajosas para reiterar nessa postura bastante nociva. Então, me parece que é fundamental essa articulação e essa construção nesse atendimento às vítimas, pensando nessas duas esferas, o fortalecimento do programa é crucial para que nós tenhamos uma maior responsabilização e uma construção de uma rede empática e interdisciplinar para as vítimas, para que elas possam ser acolhidas, amparadas, para que tenham seus direitos submetidos à apreciação do Poder Judiciário e aqueles que perpetraram os direitos possam responder devidamente, criando aí uma modificação nesse quadro que persiste de impunidade. As pessoas hoje, sobretudo online, se sentem muito encorajadas e muito valentes para proferir qualquer tipo de manifestação racista e esse espaço concluindo, e aí, deputada Marta Rocha, eu peço licença, mas recordando aqui do pedido do deputado Atila, eu agradeço que a senhora tenha deferido os 20, mas vou remanescer nos 15, colocar a Defensoria Pública à disposição para essa construção. A Defensoria Pública tem na LERJ uma das suas maiores parceiras, uma relação profunda da salvaguarda dos direitos da população fluminense e nós estamos absolutamente abertos para auxiliar na multiplicação dessa rede de apoio e assistência às vítimas e naquilo que as senhoras e os senhores entenderem nessa atuação também preventiva no campo educacional, cultural de formação. Muito obrigado. Doutor Flávio, eu quero agradecer a sua manifestação e dizer que o senhor trouxe um tema muito importante, porque a finalidade dessa CPI é evidente que, como já foi dito aqui pelo doutor Jaime, quero já agradecer que já nos enviou por zap o relatório do Ministério Público, outras iniciativas para o enfrentamento do tema vêm sendo tomadas. A gente vê aqui, por exemplo, o deputado Atla Nunes ofereceu um projeto de lei que cria a delegacia e ficou aí duas décadas esperando a criação da delegacia. Então, não há dúvida que nós temos neste parlamento não só parlamentares comprometidos com essa questão, mas também as próprias estratégias desenvolvidas e eu quero elogiar aqui também a participação da Comissão de Direitos Humanos. Mas esse olhar de que nós precisamos, já que não temos um programa específico que a LERJ tem que cobrar a existência desse programa e ajudar na estruturação adequada desse programa, nós estaremos aqui ouvindo o secretário estadual de Direitos Humanos. Então, já temos a primeira pergunta e a primeira cobrança a ser feita e que bom que o senhor nos trouxe esse alerta, o quanto esse tema, o quanto esse programa tem que ser específico, porque eu estava vendo aqui, o doutor já me falou da Mãe Estela e eu fui até procurar a matéria específica e vi que ela saiu do Brasil. Depois, posteriormente, a assessoria do deputado Carlos Mink colocou aqui que ela foi para a Suíça aproveitar e registrar também a presença da assessoria do deputado Valdeck Carneiro. Então, na verdade, a gente percebe o quanto esse tema precisa de ações efetivas de proteção. E me agradou muito quando o senhor colocou que, via de regra, quando o fato chega ao conhecimento do MP e da própria Polícia Civil, a violência já foi praticada, a intolerância já foi expressa nas suas mais diversas modalidades. Então, a nossa ação de restauração, de proteção, ela tem que ser mais efetiva, sem dúvida nenhuma. Quero também registrar aqui a presença de Dolores Lima, de Daiane Kuperman e da professora Ana Paula Miranda, da UF, que sempre nos acompanha. Agradecendo ao doutor Fábio, passo então para a doutora Valesca, delegada titular da Delegacia de Mulheres de Cabo Frio. doutora Valesca, por favor. Eu sei que ela está conosco, mas ainda não apareceu. Doutora Valesca. Doutora Valesca, bom dia. Bom dia, bom dia, doutora Marta. Muito obrigada pelo convite. Deixa eu ver aqui a minha alegria de vê-la, né? Tivemos oportunidade de trabalhar juntas. Doutora Valesca já foi titular de várias delegacias, da Delegacia de Mulheres de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, tantas outras, e agora no interior teve por Nova Friburgo. Doutora Marta, eu não estou escutando muito bem. Está bem baixinho o som. Estão me ouvindo? Se é o problema aqui ou se é... O problema acho que é aí, doutora Valesca, porque todos estão me ouvindo. Deve ser lá, ela precisa aumentar o volume dela, porque aqui está nítido e claro. Bom, na verdade, está melhor? Um pouquinho melhor. A senhora está se escutando bem? Muitíssimo bem. O que a gente deseja, na verdade, doutora Valesca, é que a sua atuação foi objeto, inclusive, de uma matéria jornalística a respeito de um caso de intolerância religiosa que acabou resultando na subtração de uma criança por seus familiares. E a senhora recuperou essa criança no mesmo dia e fez um registro de ocorrência e encaminhou ao Ministério Público. Então, na verdade, a gente queria conhecer bem como se deu esse fato e as medidas adotadas após o conhecimento desse fato pela delegacia de polícia. Ah, sim. Foi no início do ano que ocorreu esse fato. Eu tinha até acabado de sair da delegacia e os policiais me ligaram dizendo que a mãe, a Fabiana, ela estaria aqui no plantão da Deia de Cabo Frio juntamente com os companheiros do terreiro e fazendo essa denúncia de que o companheiro da Fabiana que é a vítima no registro de ocorrência e ela relatando que o pai não concordava com o culto religioso da Fabiana e que ela, porque a criança ainda estava no período de amamentação, levava consigo a criança para que ela pudesse amamentar durante o culto religioso. No decorrer do... Eu não sei os termos corretos. Eu sou espírita, mas eu sou cardecista. Então, eu não tenho muito conhecimento do candomblessismo. Então, vamos dizer assim, durante o tratamento do culto religioso da Fabiana, ela teve que ficar reclusa no terreiro e ela levou consigo a criança porque estava em ferido de amamentação. E acabou que a criança também teve que ser submetida ao procedimento religioso da mãe. e ao sair desse período de tratamento, que eu acho que foi de 30 a 40 dias, o pai procurou a Fabiana, a vítima, e relatou que estava inconformado porque ela levou a criança para participar lá do tratamento e que não queria ver a criança misturada com eles. e nisso parece que a avó da criança foi até a casa da Fabiana e pegou a menina e levou para casa alegando que a criança estava mal cuidada e tudo mais. Nesse mesmo momento, a Fabiana veio até a delegacia juntamente com os amigos lá do terreiro fazendo esse relato de que ela estaria sofrendo essa perseguição por parte do pai por conta do seu culto, da sua opção religiosa. No primeiro momento, a Fabiana nem conseguiu fazer o registro porque foi na época da pandemia e foi um tumulto muito generalizado aqui no plantão da Dean porque todos os companheiros estavam muito exaltados. Então, nesse primeiro momento, à noite, a Fabiana nem conseguiu registrar porque todo mundo queria falar ao mesmo tempo e a gente sugeriu que ela voltasse no dia seguinte mais calma para que a gente pudesse tomar o termo e tudo mais. Mas, nesse momento, a inspetora que ouviu a Fabiana já ligou para o pai perguntando o que tinha acontecido e tal e por que ele teria pego a criança. E aí ele explicou que não se conformava, que a criança também estava sendo submetida ao culto religioso da mãe. E aí a gente pediu que ele viesse à delegacia para prestar as declarações e tudo mais. E ele fez informalmente no balcão e trouxe consigo a criança e nisso a Fabiana ficou sabendo que ele estaria na delegacia e ela veio e a criança foi devolvida para a Fabiana aqui mesmo na delegacia. Após o fato foi registrado aqui na Dean, nós registramos como injúria por preconceito, o artigo 140 parágrafo terceiro e mais as ameaças, porque o pai também fez algumas ameaças com relação à Fabiana. Foram ouvidos as partes, foram juntados pendrive com as gravações do cunho das ameaças feitas à Fabiana e foi relatado o inquérito onde eu indiciei por ameaça e pelo 140 parágrafo terceiro por entender que as injúrias estavam voltadas para um cunho racista, uma injúria qualificada porque ele dizia que a criança estivesse envolvida com os companheiros da Fabiana lá no terreiro. Mas, chegando ao Ministério Público, a denúncia foi parcial porque foi arquivada justamente quanto a essa parte da intolerância religiosa, da injúria qualificada. Só foi aceito a parte da ameaça que o promotor disse que não entendia haver cunho de injúria quanto a injúria por preconceito porque o pai apenas expressou um inconformismo porque a criança estaria sendo levada para o culto cantoblicista. E foi arquivada nessa parte e foi dado prosseguimento com a denúncia somente na ameaça. e aí, hoje, aqui participando dessa live, eu me fiz muitos questionamentos quanto à situação da perseguição religiosa e trouxe justamente para o meu trabalho que há 11 anos eu estou nessa estrada cuidando de violência doméstica e vi que tem muita coisa correlata. É uma violência que foi feita contra uma mulher, que é a Fabiana, sendo que também uma violação quanto ao seu culto religioso que é o candomblé. E quando o defensor, o senhor defensor fala que temos que criar uma rede de atendimento quanto às pessoas que sofrem essa perseguição religiosa, eu coloco isso dentro da temática de violência doméstica e é justamente o que a gente faz quando uma mulher é vítima de violência doméstica. A gente tem uma rede de atendimento que é a delegacia e todos os outros atores que cuidam dessa mulher, quanto ao social, quanto ao psicológico, quanto ao jurídico. Entendo que é pertinente, temos hoje a DECRADE, entendo que é pertinente aos casos de perseguição religiosa que seja criado também uma rede de atendimento pós-registro de ocorrência, onde a vítima vai ter um atendimento psicológico, um atendimento social, um atendimento jurídico. Por quê? Para que ela tenha um suporte jurídico para, então, participar do judiciário. Porque, de repente, se Fabiana tivesse tido um atendimento jurídico quanto à questão dela da intolerância religiosa, de repente, o desfecho não teria sido desse modo. De repente, não teria havido o arquivamento quanto a injúria por preconceito pela perseguição religiosa. De repente, teríamos ali uma denúncia quanto uma intolerância religiosa que ocorreu aqui em Cabo Frio. E o interessante que eu comecei a estudar um pouquinho para falar aqui para não falar besteira, é que a lei da 7716 ela é de 89. Ela é de 89 e hoje, passado tanto tempo, e hoje a gente ainda não conseguiu um sistema jurídico eficaz para que fosse combatido esse tipo de crime. Enquanto que a lei Maria da Penha era de 2006 e a gente já tem vários ganhos quanto ao combate da violência contra a mulher. E eu não entendo o porquê, porque se você já tem uma lei mais antiga que cuida de uma situação muito delicada, que é a questão da religiosidade, e num país que nós temos cultos de candomblé, temos vários tipos de cultos aqui no Brasil, e a gente não tem uma legislação específica para proteção para que a pessoa possa exercer e proferir livremente a sua religião. O defensor falou, na fala dele, disse que temos vários tipos de cultos no Brasil e todos eles são perseguidos. Alguns são muito mais perseguidos e outros são menos, mas todos, no geral, são perseguidos. E eu me lembro de uma questão que aconteceu anos atrás, de uma menina que estava passando na rua, acompanhada de parentes, com uma roupa branca, e ela foi apedrejada e recebeu uma pedrada na cabeça que causou o traumatismo crâniano. Isso é inconcebível. A pessoa não poder andar nas ruas livremente com uma roupa que demonstra que ela é de tal determinado culto. Recentemente, no complexo de Israel, traficantes que se dizem cultuar ao Deus vivo, eles invadiram o terreiro e obrigaram ao pai de santo a quebrar tudo, quebrar todas as imagens, quebrar todos os objetos que ele usa no culto e ainda fecharam o terreiro e falaram que lá é complexo de Israel e lá só se cultua o Deus vivo do que o chefe da boca diz que tem que ser cultuado e mais nada será aceito. Então, isso é inconcebível dentro de um Estado democrático de direito e a pessoa não tenha liberdade para poder proferir sua religião, exercer sua religião com paz e liberdade. Voltando à parte da delegacia do crime, eu vejo que ao registrarmos casos de intolerância religiosa, dessa perseguição, ela... Não... Vamos apurar o crime, mas ela também causa outras ramificações como problemas psicológicos, porque essa pessoa fica muito apalada psicologicamente, e agora nós temos ramificações quanto à família, porque no caso que a senhora colocou, mulheres que cultuam o candomblé estão perdendo a guarda dos seus filhos, porque estão alegando que elas cultuam determinada religião e por isso o filho não poderia ficar sobre a guarda dessa mãe. Inconcebível também. Não vejo como a legislação pode permitir que uma mãe perca a sua guarda de um filho porque cultua determinada religião. Como o senhor procurador colocou também, existe uma tentativa de demonização de certos cultos religiosos e o que eu vejo incidem mais sobre as culturas africanas e são o candomblé. E um dado que eu fiquei muito chocada porque fui fazer umas pesquisas e descobri que no Disque 100, que é cuidado pelo Ministério dos Direitos Humanos, em média uma denúncia de intolerância religiosa no Brasil a cada 15 minutos. A cada 15 minutos você tem um caso de intolerância religiosa. Agora, o mais chocante para mim é que em 23 anos de polícia civil, esse caso que a gente registrou aqui em Cabo Frio foi o primeiro caso de intolerância religiosa. Então, entendo que apesar das pessoas sofrerem esse tipo de ataque quanto à sua religiosidade, elas não procuram as delegacias para registrar, elas não acreditam que a polícia civil vai tomar conta do seu caso. Então, entendo que para reverter essa situação, temos que fazer, sim, campanhas de conscientização para que as pessoas entendam que elas estão sofrendo algum tipo de perseguição religiosa, porque, de repente, a pessoa nem sabe que isso é crime e sofre esse tipo de ataque e fica por isso mesmo, não procura a delegacia para fazer denúncia, não procura nenhum outro tipo de órgão que possa dar apoio a eles. Então, entendo, sim. Doutora Valesca? Doutora Valesca? Eu vou continuar aqui, quando a doutora Valesca voltar, imediatamente eu passo. Eu queria só fazer uma observação e já abrindo para os nossos deputados, que, durante muito tempo, me dirigindo muito também para o doutor Fábio Amado e para o doutor Jaime, durante muito tempo a delegacia de mulheres acaba sendo porta de entrada de outros delitos. Claro que a gente está diante de uma violência, mas não necessariamente de uma violência tipificada pela lei Maria da Penha. Então, da mesma forma que nós temos a DECRAD, que é única no nosso Estado, embora nós tenhamos aqui um projeto de lei de nossa autoria pedindo a interiorização da DECRAD. Eu acho que vai ser necessário que nós façamos esse alerta à polícia civil, no sentido de qualificar os servidores, sobretudo, da delegacia de mulheres e da delegacia da criança vítima para esses casos de intolerância, de perseguição ou de racismo religioso. Acho que a gente trabalhar também na qualificação dos servidores, eu acho importante que seja colocado aqui. Houve uma manifestação aqui por parte da assessoria do deputado Carlos Mink dizendo que essa senhora, Fabiana, tentou fazer um registro na 126DP e não conseguiu. Por isso que foi orientado a se dirigir à delegacia de mulheres. Mas acho que a gente tem que trabalhar com essa possibilidade do aperfeiçoamento desses profissionais que estão nas delegacias especializadas. Eu vou passar então na ordem para a deputada Tia Ju, deputado Atma, em seguida para a deputada Renata, que vai precisar se ausentar e queria fazer uma manifestação sobre o programa de atendimento a defensores da cidadania. Então, deputada Tia Ju, deputado Atila Nonde, por favor. Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Saudar aí a nossa presidente e na pessoa da presidente saudar todos os deputados e deputadas presentes, doutor Jaime com sua belíssima explanação, o doutor Fábio Amado, que realmente é um querido, é um amado mesmo, e a doutora Valesca aí com as suas contribuições, trazendo aí esse registro desse grave ocorrido. E aí, deputada, já me antecipando de trás para frente sobre essa criação da rede, sobre a capacitação que foi aqui pontuada pelo doutor Fábio, a capacitação dos servidores das delegacias, que vossa excelência reforça aí também a importância, porque o desconhecimento é que leva a essas atitudes. O desconhecimento do fato, o desconhecimento do crime em si, de uma violação de direito, leva os servidores ali no momento da delegacia a não ver necessidade, achar que não é necessário fazer um registro, e a capacitação aí será de grande valia. Eu quero ponderar aqui só algumas coisas bem específicas que já foram trazidas outras vezes, a questão do fenômeno da perseguição, que o termo intolerância, a gente precisa realmente trabalhar ele, que ele não está cabendo mais, não cabe mais, e é um fenômeno realmente de perseguição religiosa, social e racial, como disse, como trouxe aí o doutor Jaime. e a omissão do Estado na maioria dos pontos e dos casos, que leva essas vítimas a ficar no desamparo. Eu queria trazer aqui também uma questão que o deputado Atilas trouxe na nossa reunião de CPI passada, e quando ele fala do silêncio dos religiosos até dos evangélicos, com relação a esses atos de intolerância, ele se referia, no caso aos ministros, aos pastores, bispos, enfim, aos diáconos, muitos deles nos relatam, eu sou muito próxima a essa comunidade religiosa, de ser evangélica, a maioria dessas igrejas, elas ficam dentro de comunidades e esses pastores também ficam meio que com medo e acuados das ameaças que sofrem silenciosas se casam e se manifestarem. Então, é uma situação espada de dois gumes que a gente costuma falar, porque quem vem cometendo a maioria das vezes esses atos são criminosos, são facções criminosas, facções essas que o Estado não tem dado conta de conter. Nós temos territórios de favelas no nosso Estado que a polícia só consegue atuar com a repressão, com tiro, com porrada, com bomba, como a gente vê em diversos momentos e acaba vitimando pessoas inocentes, não com a intenção de entrar ali e vitimar inocentes, mas a repressão que se é usada acaba trazendo isso. E nesse fato dos crimes de perseguição religiosa que vem sendo cometida exatamente por esses grupos, tanto a polícia como os religiosos, até de outras religiões, tem a comoção, o sentimento, mas não consegue nem se manifestar em favor, porque também serão expulsos daquela área, também serão convidados a se retirar. Então, é um fato que a gente precisa realmente pensar, articular. Quando o doutor Fábio traz aqui a questão do fortalecimento da rede que eu já me coloco à disposição, junto ao nosso secretário Matheus Quintal, para o fortalecimento desse núcleo, dessa criação dos direitos humanos dos defensores, para que ele possa, de fato, sair do papel e poder abraçar essas questões que já estão ficando crônicas há décadas. Então, eu já me coloco à disposição para ajudar no que for possível e preciso para que a gente consiga dar atenção a essas vítimas que elas, de fato, merecem. Trabalhar a prevenção. Outra vez, deputada Marta Rocha, nossa presidente, foi trazida aqui a questão do trabalho da prevenção na linha da educação. Eu acho que a gente precisa tratar os casos que já ocorreram, mas a gente precisa pensar para ontem e essa CPI está sinalizando isso através de vários participantes que já vêm trazer sua contribuição, que a gente precisa partir para a linha educacional, sim, para a campanha de informação e para a capacitação dos profissionais, mas a questão educacional a gente precisa fazer para ontem. É preciso combater e a gente combate esses tipos de crimes fazendo principalmente a prevenção, para que ele não ganhe proporções maiores, para que eles não cresçam cada vez mais. então foi trazida aqui essa questão da implementação e de começar a trabalhar a partir da área educacional, cultural, a gente começar a educar as nossas crianças, os nossos adolescentes, para que eles possam compreender os fatos e aprender a respeitar. A questão é respeito, bem dito aqui pelo doutor, não é a questão de tolerar, não é suportar, não é tolerar, é respeitar. Em uma sociedade democrática, o que tem que prevalecer é o respeito. Nós precisamos entender que a nossa sociedade é diversa e a gente precisa, cada um, respeitar o espaço do outro. Então, me colocar mais uma vez à disposição, deputada Marta Rocha, e aqui deixar o meu carinho, minha atenção, meu abraço a todos e dizer que essa CPI certamente trará grandes avanços e contribuições e a gente aí, como a delegada Valesca trouxe, uma lei de 1988 que não teve avanço nenhum e que a gente precisa começar e essa CPI já traz esse ganho de provocação mesmo de a gente tocar essa lei e fazê-la valer de fato, de verdade. Muito obrigada. Deputado Atila Nunes, nosso relator. Bom, o doutor Mitropoulos, bom dia a todos, já falei bom dia, bom dia a meus colegas, presidentes, eu quero agradecer as citações carinhosas do doutor Mitropoulos, do doutor Fábio Amado. Eu tenho muita admiração pelo doutor Mitropoulos, eu tenho muita admiração por ele, pelo que ele tem feito, pelo trabalho, etc. E o doutor Fábio Amado, idem. Eu tenho observado, eu estava agora vendo esse depoimento da delegada, deputada Marta Rond, e ontem, raramente eu faço isso, raramente eu faço isso, mas é bom hoje a gente ter um procurador federal do doutor Fábio e a delegada na nossa audiência. Ontem eu estive na Decrade e eu confesso a vocês que eu tive que ir lá pelo que está acontecendo, está viralizando na internet, um dos seguidores daquele auto-intitulado pastor do Piranir, aquele que ameaçou o doutor Henrique, o colega da Mara, que já foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. O doutor Mitropoulos deve conhecê-lo, o doutor Piranir, todo mundo conhece, uma igreja chamada Geração de Cristo, algo parecido. Está no relatório, ele tem uma série de seguidores e ele agora utiliza palavrões, etc., nas suas pregações, etc. O braço direito dele é muito violento, é um rapaz muito violento, Marta. Eu queria chamar a atenção pelo seguinte, você tem dois tipos, como você tem a violência contra a mulher, você tem vários tipos de violência. Você tem, no caso do preconceito religioso, você tem o xingamento, mas você tem a agressão física, que pode se depredar no terreiro, etc. E esse mesmo pessoal enfrentou a tropa de choque da guarda municipal em Copacabana, um ano e pouco atrás. São bons de briga, são rapazes fortes, parrusos, etc., são bons de briga. E esse rapaz, que é o braço direito do Piranir, ele gravou um vídeo de 15 minutos. Amigos, não sobrou praticamente ninguém, vocês não vão acreditar, falando do nojo dele dos africanos, dos negros, dos pretos, falando do nojo dele dos judeus, que os judeus eram aliados no fundo de Hitler, em uma loucura total, falou dos homossexuais, ele expulmava de ódio, falou do que videntes da Umbanda, falou do Clé, falou do, para variar do Henrique Pessoa, que os imprentou, falou de mal ou merda, falou de mal ou merda, não sobrou de ninguém, falou da igreja Sara, Nossa Terra, que é evangélica, falou, e xingou muito o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Polícia Civil, ele foi muito agressivo em relação à Polícia Federal, a Polícia Federal foi demais, causando de corrupta, a Polícia Civil, idem, enfim, são 15 minutos de ódio, de ódio, etc., que eu estou me mobilizando para entrar em contato com o Instagram e com o Facebook e o YouTube, porque, já que eles estão, são preocupados com os discursos de ódio, no campo político, vocês verem esses 15 minutos, são 15 minutos enlouquecidos, enlouquecidos. Eu peguei os 15 minutos ontem e levei para a Márcia Noelia, delegada da Tecrade. Eu estou fazendo o seguinte, estou encaminhando, hoje eu estou indo ao Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, fui ontem a Tecrade, vou à Polícia Federal, vou pegar um avião, vou entregar pessoalmente ao Ministro da Justiça, vou fazer tudo direitinho dentro da lei, dentro da lei. E, nesse ponto, eu sou obrigado a reconhecer que esse pessoal da geração de Cristo, eles são, é um grupo, como se fosse um grupo de milícia, paramilitar, sei lá como você queira chamar, digamos, mas vão aproveitar o termo da moda, são os talibãs, são os talibãs, né, do, que se autodizem, que se dizem evangélicos. Então, numa hora dessa, Tia Ju, eu, por exemplo, eu sou bem claro, a Mônica também, que é evangélico, né, eu sou bem claro de dizer o seguinte, que não são evangélicos. A mesma coisa, você passa num viaduto, não é, o Márcio? Trago o seu amor, vovó Maria Conca, traz seu amor em sete dias, aquilo não é um bandista. É óbvio que não é, evidentemente que não é, né? O vídeo tem um minuto, Barta, né, eu tô incluído nos meus cinco minutos. Eu queria dar, eu pedi, a sua assessoria tá por aí, se ela puder passar, eu só tô passando um pedacinho, pequenininho, porque 15 minutos não dá pra passar, né? E depois eu posso disponibilizar pra vocês, porque não sobra pra ninguém. A área, então, de homossexuais é uma tragédia. Da Anne Kuperman, ele diz que os judeus eram aliados de Hitler, é um negócio que... Ah, bom, sei lá, eu peço a sua assessoria, um minutinho só de vocês, essa atenção, por favor. Pedi a assessoria pra colocar, por favor. Deputada Marta Rocha, deputado Atlas, aí, enquanto prepara o vídeo, seria importante a gente convocar, ainda que de forma coercitiva, esse indivíduo pra CPI. Não sei se vossas excelências concordam, porque, de fato, eu assisti, Atla, até me solidarizo contigo, e com todos que ele atacou, com todos, é um absurdo. Vocês vão ver o vídeo, eu assisti o vídeo todo. Eu queria propor que a gente... É só um minutinho, porque são 15. Depois eu falo. Vou colocar o vídeo aqui, só um momento. Tá sem som. Tá do início, do início, tá sem som. Só um momento. Vai bater tempo. Esse é o braço direito, vocês estão me ouvindo, né? Esse é o braço direito do Tupirani. Só um momento, Esse é o braço direito do Tupirani. Aí vocês vão dizer assim, mas não é que também vai dizer o seguinte, mas o Tupirani, numa linguagem popular, não é o Zé Ruela. Não, não é assim. Porque são pessoas violentas. São pessoas que depredaram o terreiro no catete. Eles são muito violentos, Marta, porque eles brigam, eles enfrentam. Você sabe que a Guarda Municipal tem uma tropa de choque, que são caras altos, faixas presas de jiu-jitsu, eles enfrentaram, quebraram o braço, a cabeça, na porta da delegacia de Copacabana. Eles saíram com faixas dizendo que os muçulmanos todos são terroristas. Eles são contra os judeus. Não sobra ninguém. Ninguém. Vou colocar aqui. Então a f*** da pele negra jamais poderia trazer alguma ideologia boa, decente. E é por isso que eu amaldiçoo esse povo africano todo dia. Eu amaldiçoo a África. Eu cuspo na cara do povo africano. Eu cuspo na cultura negra. Que padres católicos que são pedófilos, assassinos. Ah, são esses f*** que tem que levantar a bandeira LGBT. Não é a igreja de Jesus Cristo, não. Aí vem um f*** descaralho de um político chamado Atila Nunes pra querer falar desse pastor Atila Nunes, seu f***. Primeiramente, você tem que se retratar e falar de mais de 400 crianças que você, teus pais e teus filhos mataram nos seus terreiros. Pra oferecer pros teus dexus e pra tu conseguir as tuas reeleições. É sobre isso que tu tem que falar. Tu não tem que falar sobre o que um cristão deve falar ou não, seu f***. Seu satanista, seu macumbeiro. E você, delegado Henrique Pessoa, tu era pra estar falando, vindo a público aqui, explicar do porquê tu matou tantas mulheres nos cemitérios e nos terreiros pra oferecer pro teu rexu do lodo. Pô, coisas que esse pastor amaldiçoou Israel, os judeus. Polícia Federal, vocês não tem mais o que fazer, não? Por que vocês não vão escavar os terreiros de macumba, de magia negra do Átila Nunes? Os terreiros que o Henrique Pessoa frequenta. Vá lá escavar, vá lá ver as ossadas de crianças inocentes, de jovens, de mulheres que estão lá enterradas que eles ofereceram pro diabo. Pô, É um minuto, minuto e meio, mais ou menos, ô Marta, e são 12, são 15 minutos, depois ele entra pelo Comitê Olímpico, negócio de travestis, enfim, é um descontrole total. Aí você tem dois caminhos, ah, vamos ignorar que você é maluco, não? É isso que você às vezes fala, não? Só que eles são hoje 7 mil. São 7 mil, 7 mil. A Ju sabe o que é isso, não é, Ju? São 7 mil, 7 mil malucos. Que, se você ver no YouTube, tá lotado de outros filhos, dos outros seguidores, exatamente da mesma linha. Xingando o gays, não sei o que, todos. Vamos dizer, praticamente, mas quem sobrou? Não, não sobrou. Sobrou só o Pirani e a geração de Cristo. Até os evangélicos, ele mete o cacete, né? É universal, não sei o que, ele não quer saber. Deputado, eu acho que um assunto desse, aí ontem foi na Decrade, olha que coisa séria. Conversei com a Márcia Noeli, que é muito doce, né? Uma pessoa ótima a se livrar, né? E mais o espetor, Gilberto, eu acho que é o nosso. E aí, conversando com eles, eles disseram o seguinte, olha aqui, deputado, a gente vai abrir, chamar, fazer, acontecer, o Ministério Público, provavelmente, né? doutor Mitropoulos, olha só, olha só, na conversa com a doutora Márcia, ele, o corpo provavelmente, encaminha a justiça, e aí vai acontecer, provavelmente, o que aconteceu com o Subirani, que chegou a ser condenado, condenado, né? É sobre isso que eu queria chamar a atenção, deputado, perdoe pelo parênteses, não, não. Mas no relatório está bem enfrisado isso, ele só vai ser condenado pelas instâncias da justiça, na medida em que ele profere, desfere ataques a outras religiões evangélicas, porque o exemplo que o senhor traz aqui é extremo, é o Talibã, vamos dizer, mas esse discurso de demonização aí está por trás de muitos outros pastores de falar, mansa, que falam mais educadamente, mas a demonização também é a mesma, entendeu? A questão do Subirani, a condenação dele foi a única que nós conseguimos detectar num universo enorme, porque ele desferiu o ataque para todo mundo. É, ele sim, ele foi... Mas o ponto da questão, doutor Mitropont, deputado, é o seguinte, o final da história, aí eu falei, Márcio, o que você acha que vai acontecer? Honestamente, deputado, nada. Nada. Ele vai ser, provavelmente, uma pena alternativa, vai voltar a fazer, porque nós estamos diante de um fanático, porque esse fanático, isso que eu queria chamar a atenção da Mônica, a Renata, a Tia Ju e a Márcio, esse fanático, é que é o grande, é o grande risco do preconceito religioso. Esse fanático, exatamente, como tem também fanático contra negros e contra gays, tem cara, por exemplo, que é capaz de agredir um gay na rua, um cara é gay. Esse é o cara perigoso, ele é fanático, ele tem aquilo ali na cabeça dele, um ódio contido. A mesma coisa é o sujeito que é racista, porque odeia o negro. A mesma coisa é o preconceito religioso. Aquilo ali está tão entranhado nele, está tão entranhado que ele é uma forma ambulante, Marcos. Então, o ponto da questão é o seguinte, pelas leis, toda pessoa que... Eu estou falando de preconceito religioso, pessoal, não estou entrando no preconceito racial. Preconceito religioso, o final, é um final, digamos assim, decepcionante. em termos de punição, decepcionante. É, é, uma pena alternativa, é aquilo duro, o juiz já não tem, não percebe exatamente a deliculosidade do cara. Esse rapaz, honestamente, ele tinha que sair no tempo da sociedade. Então, eu estou trazendo isso, não é por minha causa não, porque eu não ligo para isso. Eu acho que a CPI tinha judiciado, vamos chamar o cara. Pode ser, o tio, pode ser, pode ser. Eu acho até uma ideia interessante para a gente fazer uma análise. Agora eu perdo a presidente que traga junto um psicólogo, um psiquiatra, para acompanhar um depoimento desse. Pronto, era isso que eu queria dizer apenas. Antes de passar para a deputada... Bem-dia. Primeiro, deputado Atila, externar aqui a nossa solidariedade e eu pessoalmente vou ligar não só para a delegada Márcia Nueri, mas também para o secretário da Polícia Civil. Obrigado. Eu acho que tem outras questões que podem ser analisadas. Acho que a gente tem que... Também vou conversar com a delegada Márcia Nueri sobre a possibilidade de compartilhar esse fato com a delegacia de crimes, de repressão aos crimes de informática, na medida em que está se dando dentro da informática. Acho que a gente tem que trabalhar com a busca de mandados para a retirada dessas páginas do ar. Acho que tem muitas coisas a serem feitas e acho que o doutor Fábio e o doutor Jaime também podem contribuir muito. Eu queria me permitir apenas que a sugestão da deputada Ju seja analisada por nós numa pequena conversa que faremos. Porque eu entendo o que a deputada Tia Ju diz, mas eu queria analisar um pouco e falo porque nós vamos estar talvez dando uma ferramenta de defesa de um processo de intimidação. Então, acho que isso merece uma análise pessoal. eu quero expor de uma forma mais reservada o que me ocorreu após a sugestão. Entendo perfeitamente, acho que a Tia Ju é o que foi dito aqui, acho que estamos aqui exercitando quais as ferramentas que podemos utilizar, mas queria discutir isso numa reunião reservada. E acho que esse fato, não porque esse fato afeta a um deputado estadual, absolutamente, não é nada disso. é porque eu acho que esse fato é o ápice de que foi apresentado. Acho que fatos como esse foram dirigidos a outras pessoas que não tiveram a possibilidade de fazer o devido enfrentamento como você está fazendo, não em razão do seu mandato, não, mas em razão também da sua autonomia, do seu compromisso de vida, da sua postura política, não política parlamentar, mas enquanto pessoa, enquanto político, então acho que é importante que a gente tenha atenção para isso. E aí eu quero passar para a deputada Renata e depois para a deputada Mônica, estou vendo aqui as manifestações da Diane Kuperman, que representa aqui a questão do povo judeu e ela coloca muito bem quanto as ofensas também são dirigidas ao povo judeu. Então, a deputada Renata e em seguida a deputada Mônica. Deputada Marta, dois segundos só. O deputado Carlos Marceza está acompanhando a CPI pela TV Alérgica, ele pediu para fazer o registro, não vou tomar muito tempo, ficou chocada aí também com esse ato insano e se manifestou solidário também. E outra questão, assim, eu discordo um pouco do doutor Fábio quando disse que quando for levada à instância a agressão aos evangélicos que isso chegaria a uma solução. Já tivemos casos, doutor, e o final foi igual o deputado Atlas falou, não deu em nada. Então, só fazer esse registro até mesmo para a gente não... Estou esclarecendo para não parecer que há aí uma questão de intolerância também ao inverso na questão religiosa. se eu me perdoe fazer minha manifestação. Ao final, o doutor Jaime pode se manifestar. Então, agradecendo ao deputado Carlos Macedo, nosso querido companheiro de parlamento pela sua manifestação, deputada Renata, deputada Mônica Francisco. Boa tarde já, já chegamos aí ao meio-dia. Quero agradecer ao doutor Jaime, ao doutor Fábio Amado e também à delegada Valesca pela excelente exposição e contribuição a esta CPI. Mas gostaria de trazer aqui não só a minha solidariedade ao deputado Átila Nunes, que, você imagina, ter a certeza de impunidade, atacando dessa forma tão violenta e vil, e pelas redes sociais que se sentem, inclusive, até protegidos por essas telas, a gente vê o quanto que essa pessoa não poderia causar de dano numa mulher, numa mãe de santo, numa população LGBTQIA+. O quanto que essa pessoa não poderia vir a efetivar uma agressão. Então, eu acho aqui que é lamentável essas cenas que acabamos de assistir, mas que evidenciam uma espécie, digamos assim, de naturalização da violência contra as religiões de matriz africana. Ele desferiu o seu preconceito a diversas religiões, mas é impressionante quando ele fala, por exemplo, das religiões de matriz africana que odeia a África, inclusive. Então, não é à toa, a gente sabe que o racismo religioso também opera por essa lógica. Toda a lógica, todo um absurdo de evidenciação de uma perversidade que remonta à história do Brasil, quando consideravam que o povo africano não tinha sequer alma e que, portanto, deveria destituí-lo de todas as suas religiões vindas dos países de África. Então, aqui, ressaltar o quanto que isso, nos dias de hoje, 2021, ainda é colocado na voz desse sujeito que, enfim, desferiu toda essa violência. Mas queria ressaltar, a gente falava aqui no nosso último encontro, todos os processos de reparação a essas vítimas de violência e racismo religioso, todos os processos também de corresponsabilização do Estado nesse sentido. e, por óbvio, o doutor Fábio Amado trouxe aqui o avanço que foi a gente conseguir aprovar nessa casa um projeto de nossa autoria junto com o deputado André Siciliano, criando o programa de defensores e defensoras de direitos humanos, também trazendo a possibilidade de incluir comunicadores e também ambientalistas nesse programa que a gente vê, inclusive com uma preocupação. A gente já tinha um programa nacional e, nesse sentido, os recursos para o Rio de Janeiro foram escasseados. Então, evidentemente, mostrando a falta de investimento e de vontade política, inclusive do governo federal, em respaldar e resguardar essas vítimas de violência, respaldar e resguardar defensores de direitos humanos. E não à toa é esse o programa que hoje acolhe essas vítimas de racismo religioso também. É hoje, no Estado do Rio de Janeiro, quem tem condições de trazer esse tema de maneira mais concreta e corresponsabilizando o Estado. Então, nesse sentido, nós conseguimos criar o programa no Estado do Rio de Janeiro, garantindo, assim, que o governador também do Estado possa fazer um aporte financeiro importante para garantir esse cuidado, para garantir que essas pessoas violentadas sejam acolhidas e tenham ali a possibilidade de professarem a sua fé, a sua religião e também de defender os direitos humanos sem ser assassinadas, sem ser as novas vítimas desse processo. Então, é muito importante nós... Eu estive reunida, inclusive, com um secretário que acabou de assumir a pasta, o senhor Matheus Quintal, falando do programa de proteção e já trazendo a sensibilidade do nosso presidente da Casa André Siciliano para contribuir nesse aporte financeiro ao programa que cuida sem dúvida nenhuma de defensores e defensores de direitos humanos no Estado do Rio de Janeiro. Mas acho que a vinda do secretário a esta CPI também contribui nesse processo de sensibilização do governo do Estado. Não é... Não é à toa que vemos aqui, inclusive, os comentários aqui colocados enquanto a gente está falando, de imaginar o que acontece com pessoas que não tenham visibilidade, com pessoas que estão na Baixada Fluminense, que estão em seus terreiros colocados já numa situação de vulnerabilidade. Então, nesse sentido, respaldar aqui toda a necessidade de efetivação do programa de defesa dos defensores de direitos humanos no Estado do Rio de Janeiro, a gente se comprometendo com esse processo, inclusive, o doutor Fábio Amado também citou todo o processo que nós fizemos coletivamente pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da LERD, que realizou uma audiência pública num terreiro de Candomblé, no terreiro de Mãe Beata, inclusive, trazendo a ousadia de costurar. Ali tínhamos não só pessoas de religiões de matriz africana, como também tínhamos católicos, evangélicos, enfim, todos aqueles e aquelas que puderam adentrar o terreiro e discutir sobre intolerância religiosa, mas também sobre o racismo religioso, que é algo concreto na nossa sociedade. Então, nesse sentido, só deixar aqui esse resgate e respaldar que o programa de defesa dos defensores dos direitos humanos é o programa hoje que melhor sustenta aqueles e aquelas hoje vitimados com a intolerância religiosa e o racismo religioso no estado do Rio de Janeiro e nós aqui como operadores, inclusive, aqui da justiça, do acesso ao direito, também conseguir a partir desse trabalho que fazemos de fiscalização e legislação respaldar esse programa tão fundamental hoje para a vida das pessoas. Muito obrigada, uma boa tarde a todos e a todas. Obrigada, deputada Renata e deputada Mônica Francisco. Boa tarde a todos e todas que nos assistem pela TV Ales, boa tarde às autoridades aqui presentes. esse tema é um tema que se agrava cada vez mais. Eu acho que desde o primeiro dia das oitivas dessa CPI nós estamos diante de alguns impasses. Eu acho que o doutor Mitropoulos evidencia os riscos que corremos em relação ao estado lá e que ela é cidade do estado. Eu acho que nós temos esses dois vieses em relação ao racismo religioso no Brasil e o estado do Rio de Janeiro o doutor Fábio Amado sabe muito bem companheiro de longa data nessa luta o quanto os diversos relatórios que vossas excelências e quem aqui nos acompanha por vezes tem acesso o quanto o avanço das narcomilícias no estado do Rio de Janeiro aliados a um espectro eu vou chamar religioso por força do hábito me assemelhando um pouco a intervenção do doutor Mitropoulos é a convenção então a gente vai usar esse termo religioso um arco de alianças extremamente perigoso que nos leva para além dos muros dos templos de matriz africana eu acho que quando o doutor Mitropoulos assinala que há outros discursos eu já falei aqui por vezes o quanto os conglomerados de mídia que são utilizados por diversos segmentos reiteradamente cometem atos racistas eu sou pastora sou evangélica há mais de 30 anos em dezembro em dezembro eu completo 33 anos de evangelho pastora há seis então é a gente percebe o quanto esse domínio das narcomilícias o poder político e econômico vem avançando para a destituição do estado laico e da laicidade do estado nós já temos mecanismos por exemplo no campo da educação a lei 10.639 atualizada com a lei 11.645 ela é um instrumento fundamental para que a gente garanta no campo da educação a disseminação da cultura africana e afro-brasileira e indígena e afro-indígena por exemplo mas ela não se efetiva o racismo estrutural a incidência do racismo nas relações sociais é muito forte é muito potente nós ouvimos por parte de uma grande liderança religiosa por exemplo falando sobre a África que os negros são amaldiçoados isso dito pelo pastor Marco Feliciano que os negros são amaldiçoados é a marca de Caim não houve nenhuma nenhuma fala contrária que fosse proeminente que fosse projetada para o campo da sociedade de maneira mais ampla contra essa afirmação veja quando você abraça uma profissão de fé é óbvio que você vai seguir os signos ou o que nós chamamos de doutrina dessa fé isso não pode ser imposto a outra pessoa bom quem conhece os jargões das narrativas bíblicas vai lembrar muito bem da passagem dita pelo profeta Zacarias não é por força e nem por violência então a gente está diante de processos criminosos e aí daí eu entendo a reticência da nossa presidenta deputada Marta Rocha com a sua experiência de policial em termos algum cuidado em dar visibilidade a esse tipo de atuação nós tivemos na nossa atuação legislativa a felicidade de conseguir muito inspirados e aqui todos os deputados que abraçam essa essa luta porque entendem que é fundamental que a gente defenda o Estado laico até para garantir a possibilidade da nossa existência da profissão das nossas fés e orientações religiosas de maneira tranquila pacífica que a gente coexista de maneira empática consolidar o dia 27 de março como o dia Joãozinho da Gomeia contra o racismo religioso e também garantir que o espaço que para os que professam a fé de religião de matriz africana os candomblessistas principalmente do município de Duque de Caxias que tem ali no espaço no terreno onde foi o terreiro de Joãozinho da Gomeia o seu solo sagrado o seu lugar de resistência da cultura afro-africana e também de herança dos seus herdeiros espirituais então nós estamos diante de muitos desafios acho que a gente precisa garantir que haja um diálogo também com os referidos veículos de profissão religiosa porque eu não lembro de qual infelizmente eu não lembro já faz muito tempo eu vi e lembro que foi um programa evangélico um pastor com um berço do lado dizendo que a maldição do Brasil veio do berço africano isso reitera os processos de racismo inclusive contra os refugiados africanos que nós temos no Brasil então denominar o que acontece racismo religioso perseguição religiosa xenofobia atitudes criminosas de fato porque nada disso encontra eco teologicamente na narrativa bíblica há uma distorção há problemas psíquicos em muitas pessoas sim há problemas psíquicos é real em diversas religiões não só na evangélica mas há questões psíquicas mas na maioria das vezes essas dinâmicas de narrativa são contaminadas por processos racistas preconceituosos misóginos sexistas e de grave consequência então acho que essa CPI vem acumulando elementos importantes tanto do campo teórico metodológico a partir do diálogo com as universidades com quem está produzindo conhecimento e epistemologia a partir da universidade da observação da empiria e da produção acadêmica vem acumulando em relação aos depoimentos das oitivas feitas aqui e a atuação das instituições aqui presentes e aquelas que vêm sendo ouvidas tanto no campo da segurança pública quanto no campo da defesa do direito do judiciário então eu quero me deter aqui hoje nessa questão de esforços já finalizando a minha fala deputada Marta Rocha intra alerje para que a gente faça um diálogo com o governo do estado a gente vem dissecando o orçamento do estado e a gente precisa que essa política seja efetivada no orçamento porque se não tem programa se não tem ação se não tiver orçamento não basta só nós como assembleia legislativa incidirmos inclusive financeiramente é preciso que o estado se comprometa a partir da dotação orçamentária a partir do orçamento do estado que estas pessoas também são cidadãs e cidadãos que pagam os seus impostos que o estado se comprometa inclusive em garantir na forma orçamentária a política de defesa da vida dessas pessoas muito obrigada agradecendo a deputada Mônica Francisco vamos lembrar aqui que todos nós que estamos presentes nessa CPI anualmente apresentamos nossas emendas porque entendemos que a importância da política pública está na rubrica orçamentária e lamentavelmente o orçamento é uma peça de ficção porque não conseguimos direcionar as nossas emendas para os objetivos que entendemos acho que aqui tem um grupo de deputados que tem um entendimento de fortalecer para as instituições para os programas de atendimento a vítimas para os programas que fortalecem o reconhecimento dos direitos humanos mas lamentavelmente não conseguimos então acho muito pertinente essa observação feita pela deputada Mônica Francisco da nossa ação mais contundente para que na verdade esse orçamento chegue até esses programas que possam ser estruturados então eu quero dizer que que a doutora Valesca não retornou provavelmente por conta dos problemas da internet quero registrar aqui a presença do Marcelo Monteiro e quero então passar para o doutor Jaime para as suas considerações finais em seguida para o doutor Fábio Amado deputado deputada Renata precisa se ausentar mas doutor Jaime por favor para as suas considerações finais mais uma vez muito obrigado pelo convite a todos e a todas foi um prazer ter contribuído tentado contribuir um pouco o trabalho dessa CPI eu queria só pontuar algumas coisinhas a respeito de posições extremadas fundamentalistas como alguns dizem queria lembrar conforme já assentado em cortes europeias pelo próprio Supremo Tribunal Federal que a Constituição e o Estado Brasileiro não se coadunam com nenhuma posição dessa então é preciso ser intolerante sim com esse extremismo religioso não podemos dar espaço não se pode ser leniente não se pode ser condescendente com extremismo do tipo que nós vimos aqui eu gostaria de solidarizar também esse aspecto com o deputado Átila Nunes com todos os demais que foram agredidos nesse pequeno trecho de fala nós vimos segundo lugar quero dizer que esse é o extremo a gente está vendo em segundo porém existem muitos outros matizes que conforme deputada Mônica falou trabalha na epistemologia trabalha com a semiótica essa demonização atravessa os 500 anos de Brasil então eu quero completar o que doutora Valesca estava falando ela não entende porque a lei é de 89 mas o racismo religioso entrou no nosso ordenamento em 97 como havia dito existe uma grande subnotificação porque grande parte dessa comunidade não quer ser reivitimada reivitimizada como alguns dizem porque durante 500 anos eles criaram suas próprias estratégias de defesa eu vou citar um exemplo que está no relatório eu convido a todas as vossas excelências possam lê-lo eu acho que depois de 3 anos eu fui reler para participar dessa reunião e acho que sem modéstia sem modéstia qualquer aqui junto com o grupo de enfrentamento fizemos um trabalho de fôlego que serviu justamente para mostrar inclusive para os operadores do direito que eu há 10 anos eu venho militando na temática as pessoas olhavam para mim isso não existe no Brasil isso é um dos primeiros sintomas de que o racismo estrutural existe dentro das instituições isso não existe e se não existe e se existe eu escutei isso não é problema do Ministério Público tem coisas mais importantes para fazer como assim dentro do guarda-chuva intolerância religiosa que está tratado pela declaração de Du temos discriminação preconceito temos terror religioso temos tortura religiosa temos de tudo como? temos crime ou só vamos dar o Estado brasileiro só vai abrir os olhos quando esses crimes eles já acontecem sim eu queria pedir licença tia Ju existem sim dois pesos e duas medidas sim claro existem crimes contra outras religiosidades sim contra o pastor Henrique eu já fui chamado algumas vezes com ataques antissemitas eu acorri a Federação Israelita porém eu quero lembrar eu vou dar um exemplo primeiro no relatório consta se não me engano pai Antônio de Oxalá um caso de seropédica me foi levado pela coordenadoria de defesa dos direitos humanos do Rio de Janeiro qual foi o problema? ele foi atacado ele sofreu atentado a bala na saída de um de um culto vamos dizer assim ao chegar na delegacia ele relatou que foi novamente maltratado que foi tratado com preconceito eu queria chamar atenção para isso quando alguém quando algum cristão vai isso que nós precisamos enfrentar eu vou na trilha do caminho do encaminhamento feito pelo doutor Fábio é nesse sentido o Estado é laico mas muitas vezes na letra fria da lei muitas vezes na realidade dos fatos ele não trata as pessoas de forma igual e não concede condições e oportunidades iguais quando alguém vai na delegacia reclamar que Jesus Cristo ou minha igreja foi atacada é diferente de alguém que quando chega lá e diz meu terreiro foi atacado quebraram o assentamento de Exu seja lá quem for eles não são a primeira coisa que o Estado deveria fazer é tratar igual ter todos os ministérios falam do Ministério Público de Defensoria Pública das Secretarias de Direitos Humanos ter taxonomias padrões para identificar analisar e tratar isso no caso de Pai Antônio de Seropédica a pessoa foi alvejada a bala com as pessoas que estavam no carro e ao chegar na delegacia eles foram reitimizados é isso que eu quero dizer eu quero dizer o seguinte eu estive com o deputado Carlos Mink foi com ele que eu estive com a senhora Conceição de Lissar o terreiro dela foi incendiado algumas vezes eu não vou dizer que cinco, seis mas é possível que tenha sido cinco, seis, sete vezes onde nós vimos alguma igreja algum tempo ser vilipendiado dessa forma e não ter uma mobilização no Brasil foi o caso de Conceição de Lissar que ensejou a atuação por exemplo das pastoras está me escapando o nome luterana pastora luterana e do pastor Henrique que se cotizaram para restaurar porque o Estado não dá conta o Estado não atende então a primeira coisa é realmente trabalhar com a sensibilização de todos os operadores do direito do Estado de que quando essas pessoas procurem a defensoria que o Estado olhe para elas como se fossem cidadãos de primeira categoria e não cidadãos de segunda categoria numa nomenclatura se não me engano dada por Kant de Lima entendeu? então é isso que nós estamos o Estado é laico sobretudo não para atacar as religiões mas para tratá-las com respeito sim respeito é o ideal um respeito igual a todas as vertentes religiosas sem fazer qualquer distinção então quando alguém é diferente nós constatamos isso há muitos casos o delegado a polícia ele não registra com tolerância porque acredita que aquilo é um exagero que aquilo é briga de vizinho ao mesmo tempo quando se existe uma queixa que o atabaque está fazendo barulho ou porque uma suposta uma criança que esteja supostamente em cárcere privado ou maus tratos eles imediatamente vão e invadem esses terreiros isso está relatado do lado contrário quando existe uma discriminação uma intolerância um incêndio ele via de regra utilizando a palavra utilizada anteriormente é dito que é briga de vizinho que não é bem assim muitas vezes desclassificam para injúria racial e quando muito vai para o Ministério Público e ele por desconhecimento de causa o mínimo de sensibilidade às instituições eu falo isso do Ministério Público como um todo eles não conseguem ter alteridade suficiente a sensibilidade diferente porque todas as nossas instituições foram criadas e forjadas sob a religiosidade oficial e mesmo quando o Brasil passou a ser um Estado laico com o Decreto 117-A de 1890 se tiver que tomar partido vai tomar partido porque nós vimos isso recentemente quando um ex-parlamentar e atual mandatário do governo falou claramente isso está registrado também fiz questão de registrar no relatório Estado laico não é historinha as minorias étnico-religiosas elas não têm que se enquadrar o pluralismo cultural a diversidade religiosa é uma das bases de sustentação do regime democrático de direito é isso que nossas instituições precisam lidar quando estão tratando com intolerância racismo preconceito racismo religioso e muitas vezes terrorismo religioso terrorismo religioso o que determinados extremistas fazem muitas vezes de maneira escamoteada outras tantas eles não têm o menor pudor em disparar vídeos como esses se isso fosse feito na Europa ou nos jardins paulistas ou na zona sul do Rio de Janeiro acontecer alguma coisa a reação vai ser uma quando um terreiro na Baixada Fluminense é incendiado mais de 5, 6, 7 vezes não existe reação proporcional por parte do Estado brasileiro esse sim é um racismo estrutural institucional epistemológico que marca as nossas existências e marca a existência de nossas instituições eu falo isso também em relação ao Ministério Público mas eram essas explicando o porquê a partir de uma provocação da doutora a quem quero dar parabéns pelo trabalho realizado o parabéns começa pelo estranhamento dela porque que essa lei depois de 20 anos ela não é aplicada por conta dessas situações existem estratégias de defesa um racismo que atravessa a nossa história e que forjou as nossas instituições precisamos mudar isso e acredito que uma CPI séria como essa com profissionais com operadores do direito seríssimos que estão sendo preparados como doutor Fábio doutora Valquira doutor Júlio Saraiva nosso colega do Ministério Público Federal doutor Sérgio Suyama é uma ponta de entrada para que o Estado possa nos próximos anos tratar com igualdade o Estado é laico para tratar todos com respeito com respeito independentemente se ele acredita em Maomé em Oxalá ou Jesus Cristo só isso que a gente precisa um pouco para construir realmente uma sociedade melhor plural solidária muito obrigado e desculpa mais uma vez por me estender nas palavras senhor relator e todos os demais integrantes dessa casa legislativa muito obrigado e desculpa por ter me estendido não doutor Jaime foi muito importante ouvi-lo sobretudo quando o senhor coloca o destaque da negação do racismo tão grave quanto o racismo é a negação do racismo que contribui sem dúvida nenhuma para cada vez mais esses casos de perseguição religiosa doutor Fábio para suas considerações finais por favor e nisso renova o agradecimento pelo honroso convite foi muito muito interessante o debate e com esse encerramento nessa fala da deputada Mônica Francisco recordando a questão do racismo como um plano de fundo central e o quanto o orçamento pode ser uma ferramenta fundamental para que a gente possa implementar essas políticas queria prestar minha solidariedade aqui ao deputado Atila Nunes e a minha estimadíssima deputada Tia Ju e já esclarecido que a fala foi do doutor Jaime não minha e queria pontuar o absoluto respeito por todas as religiões e a minha admiração deputada Tia Ju pelas igrejas evangélicas porque eu ando pelos cantos onde as pessoas são mais invisibilizadas nas ruas nas sarjetas nos presídios nos locais de privação de liberdade nos antigos manicômios e eu vi o quanto aqueles que abraçaram essa profissão de fé modificaram substancialmente sua vida então as igrejas evangélicas não tem só o meu respeito não tem minha profunda admiração e carinho mas isso também se estende a todas as denominações para que a gente possa e aí compreendendo a fala do doutor Jaime entender que há uma quantidade maior de violações voltadas às igrejas de matriz africana não nos cabe aquilatar sofrimento não nos cabe aqui tentar vislumbrar qual é a vítima que sofre mais isso varia de acordo com as suas condições subjetivas com a sua capacidade de resiliência com a sua rede de apoio com o grau de virulência e violência dessa agressão mas sim nós nos mantermos unidos atentos aos dados aos números mais abertos e percebendo que obviamente a vítima seja de qual religião for ela merece enquanto direito a proteção do Estado a atuação das redes a atuação da Defensão Pública do Ministério Público e essa construção e esse espaço que nós aproveitamos nesses diálogos hoje na LERJ ele é absolutamente fundamental pela sua construção real material e também pelo seu papel simbólico na edificação daquilo que nós falamos no início uma cultura e de uma educação de respeito e de combate ao racismo e essas práticas discriminatórias muito obrigado pelo tempo e pela atenção eu agradeço e pedi desculpa ao Dr. Jaime que de fato na hora que eu falei eu sei o nome errado mas eu entendo a posição do Dr. Fábio só pontuei porque como tem muita gente assistindo para não dar a conotação mas eu entendo de fato as matrizes africanas são as mais afetadas mas todas as outras também sofrem inclusive a gente tem registro da minha denominação específica ficou durante duas décadas para resolver o problema de uma igreja que tivemos que sair do local porque não conseguimos fazer nem a justiça e nem a partir da delegacia das denúncias que eram feitas de apedrejamento e tudo mais a fazê-los entender que a gente estava sofrendo perseguição religiosa é só isso mas meu respeito a amo perdoa o esclarecimento quem tinha falado não tinha sido eu para isso quem tinha falado tinha sido o Dr. Jaime eu peço desculpas aí a minha confusão mas eu respeito a posição de ambos e sei e acompanho muito essa questão as religiões de matrizes africanas são mais atacadas mas nós também evangélicos e católicos e espíritos também passamos por essa situação na hora do registro da queixa é um parto e no avanço no âmbito da justiça a gente também não consegue chegar em nada a islamofobia também é algo a ser detectado também que vem crescendo muito exatamente mas eu concordo com a senhora e peço desculpas se eventualmente eu também me fui não consegui me fazer compreender devidamente obrigado pelo espaço bom agradecendo muitíssimo ao Dr. Jame Mitropoulos ao Dr. Fábio Amado de Souza Barreto à Dra. Valesca dos Santos Garcês que estiveram conosco nessa manhã agradecendo a todos que nos acompanham pela TV Alerj nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente reunião e convido a todos para na próxima terça-feira estarem conosco acompanhando na TV Alerj mais uma audiência da CPI da Intolerância Religiosa boa tarde a todas e todos Amém a gente a a a a Legenda Adriana Zanotto